A operação foi batizada de Bairro Seguro e envolve Polícia Militar, DETRAN e S-TRANS. A terceira blitz foi realizada em uma das principais avenidas da Vila Irmã Dulce, na zona sul de Terezina. Uma comunidade com elevados índices de ocorrências policiais. Segundo dados da PM, de janeiro até hoje, foram registrados 86 agressões domésticas, 46 furtos de residências, 38 assaltos à mão armada, 11 roubos a comércio, 3 prisões por porte ilegal de arma de fogo e 2 homicídios. Não só a Vila Irmã Dulce, mas todos os bairros aqui da zona sul, nós temos dado uma atenção especial, um acompanhamento próximo da situação de ocorrências. Temos buscado ficar presente o número de vezes muito maior e também a ocupação por um período de tempo também maior, no sentido de que esses números da violência sejam diminuídos aqui na zona sul da cidade. Segundo o comando de policiamento da capital, as operações vão continuar acontecendo em outros bairros da capital, inclusive com a possibilidade de se repetirem em comunidades onde já foram feitas. As operações têm o objetivo de combater as infrações de trânsito, o porte ilegal de armas e o tráfico de drogas. Todos os condutores parados na Blitz eram convidados a apresentar a documentação veicular, a habilitação e os policiais faziam vistorias no interior do automóvel. Hoje nós vamos passar o dia aqui fazendo Blitz, abordagens e o que é mais importante, verificando os pontos críticos aqui desse bairro. Boca de fumo, busca, abordagem em veículos, abordagem a pessoas. Então vamos usar toda a estrutura da PM e do Estado, também com participação da Prefeitura, para que a gente possa melhorar a situação desse bairro aqui com relação à questão de segurança pública. De acordo com o DETRAN, nas comunidades mais afastadas, é comum os condutores desobedecerem as leis de trânsito. A grande incidência de notificações ainda é a falta do uso do capacete. Infelizmente, isso aí vem seguido a questão do licenciamento do veículo. Eu acho que eles acham que andando na periferia não vai haver fiscalização, então eles se sentem mais seguros nesse sentido. Quem foi parado na Blitz disse não ter se incomodado. Tá certo, tem que fazer, né? Tem que fazer. Incômodo nenhum, acho muito válido.